Eu diria, eu acho que é difícil você dizer que pode dar uma mensagem, eu terminei a minha campanha e a minha filha me perguntou, mãe, o que a senhora faria diferente, né? E eu estava sentada no sofá da fala, na sala, eu respirei, minha filha, eu estou viva, eu estou viva, isso já é muita coisa, muita coisa, eu estou viva e não apenas biologicamente, o fato de ter tantas pessoas me ouvindo com tanto respeito, pessoas de diferentes partidos, PT, PMDB, PSBB, PV, enfim, e meu amigo Ricardo, Nataline aqui me ouvindo, isso me faz me sentir viva também do ponto de vista da minha causa, da minha luta, em que pese tudo o que aconteceu, né? E eu digo, olha, se você está no meio do tiroteio, né? E você é uma canoa de jatobá e alguém está atirando em você com ogivas nucleares e você está vivo e você está vivo, isso já é muita coisa. Eu não sei o que que uma canoa de jatobá pode falar sobre a minha vida, mas alguma coisa que eu tenho feito, eu não estou vendo ele, eu vou te vendo ele. E eu vou te vendo ele.